Solta a porta Nossa bola a julgar Vida quente, bruta bola Os balancas vão ganhar Rola bola, salta e golo Todo o povo vai vibrando Rola bola, chuta e golo Nossa bola vai ganhando Rola bola, salta e golo Todo o povo vai vibrando Rola bola, chuta e golo Vida quente, bruta bola Os balancas vão ganhar Vida quente, bruta bola Nossa bola a julgar Vida quente, bruta bola Os balancas vão ganhar Os balancas vão ganhar Rola bola, salta e golo Todo o povo vai vibrando Rola bola, chuta e golo Nossa bola vai ganhando Rola bola, salta e golo Vida quente, bruta bola Vida quente, bruta bola Os balancas vão ganhar Rola bola, chuta e golo Rola bola, salta e golo Todo o povo vai vibrando Rola bola, chuta e golo Rola bola, chuta e golo Os balancas vão ganhar Vida quente, bruta bola Parala, chuta e golo Rola bola Rola bola Obrigado.